Fala galera da GoHeroParts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, eu sempre inicio os meus vídeos assim quando eu trago uma câmera nova, então hoje eu vou fazer um vídeo muito especial. Eu estou com a GoPro Hero 11 Black aqui na minha mão e eu vou mostrar para vocês o unboxing e as primeiras impressões que eu tive dela. Minha última câmera desse modelo da GoPro foi uma Hero 9, eu saí da Hero 9, já fui para uma InstaON X2, que é aquela câmera que filma 360 graus e agora eu peguei a Hero 11. Leandro, para que você pegou a Hero 11? Eu peguei a GoPro Hero 11 com o intuito de gravar muito conteúdo aqui para o canal, então já deixa o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações aí e também para gravar o curso que eu tenho, tanto desde a GoPro 5 eu já venho gravando e agora eu vou gravar um curso específico para a GoPro Hero 11 Black. Então se você está comprando a GoPro Hero 11 aí e já quer na largada aprender a mexer em todas as configurações e tirar o maior proveito dela, eu vou deixar um link aqui embaixo de pré-inscrição para os interessados no curso, beleza? Eu vou abrir poucas vagas porque eu vou dar uma mentoria exclusiva aí para você que está querendo aprender a mexer na GoPro, não vai ser um curso como os outros que as pessoas compram e eu dou alguma ajuda, tá? Eu vou dar 100% de ajuda nesse curso, beleza? Então para as primeiras 20 compras eu vou deixar o link aqui embaixo da pré-inscrição que eu vou abrir o carrinho em breve e eu aviso vocês por e-mail, eu vou dar uma mentoria exclusiva aí para quem precisar, para quem não entender. Meus cursos são muito claros, nós temos aí 100% de aprovação, não tem nenhuma reclamação e vamos parar com essa balela aqui, vamos parar com essa falação e vamos fazer o unboxing dessa caixinha maravilhosa. Deve ser a câmera aqui, sem frufru, sem enrolação. Cá está ela, cá estou eu com ela. Na caixa aqui a gente já vê que tem 27 megapixels de foto, 5.3K e 60 frames, tá? Eu vou mostrar para vocês já já. Ela é 10 metros de profundidade, tem controle de voz, 8 vezes de slow motion, tem o data overlays que é informações de GPS, essas coisas assim. O time warp 3.0, 1080 live stream, né? Que você pode streamar com essa câmera, tem o Superfoto, HDR mais o RAW, que são fotos profissionais, GP2 de processador, webcam mode, então dá para usar essa camerazinha aqui como webcam sim e tem vários módulos para você encaixar na câmera aí, tá? São essas as informações que vem aqui do lado. Aqui atrás já fala que você pode, que você conectando sua GoPro, eita gaguejada, que você conectando sua GoPro ao cabo, você consegue subir seus arquivos para a nuvem de forma automática pelo Quick, beleza? Aqui na frente não vem nada, apenas a marca da GoPro mesmo. E aqui vem os acessórios que acompanha na câmera. Então vem câmera, bateria, um parafuso, um suporte, uma fivela de encaixe rápido, um suporte plano ou curvo, se não me engano esse é curvo, o cabo e uma case. Então é o seguinte, mais uma coisa, comprou uma GoPro 11 e não tem os acessórios, vou deixar aqui embaixo também o link do meu site, onde eu tenho diversos acessórios para a GoPro, inclusive vendo as câmeras também, beleza? Então é isso. Peguei essa câmera, não tenho o intuito de ficar com ela, vou abrir, gravar os vídeos, gravar o curso e vou vender. Então se você tem interesse, é só entrar no meu site, chamar no WhatsApp e falar assim eu quero a GoPro, tá? Vai ter muito pouco uso, vou vender obviamente por um preço mais barato, então é uma ótima oportunidade de você ter uma Hero 11 aí, nova, com pouquíssimo uso e de procedência. Fechou? Vamos lá. Padrão aqui, toda a GoPro vem lacrada aqui embaixo, vamos abrir o lacre da alegria. Vamos lá, Crisinho. Abre aí, ajuda nice. Tô querendo abrir ele certinho aqui, mas tá meio impossível. Não tá abrindo, acho que agora veio, show. Abrindo aqui a câmera, vem com a case, né? Que já vem aí desde a GoPro Hero 9, essa case quebra um galho danado, eu tenho outras cases maiores aqui no site, mas se você já comprou a câmera e não tá querendo gastar mais, ela dá pra você pôr o básico necessário aí pra você carregar na sua viagem, beleza? Vamos lá, abrindo aqui, manual de instrução básico, deixa eu abrir pra vocês aqui que eu acho que fica mais fácil a visualização. Manual de instrução, vamos dar uma olhadinha nele aqui, como abrir sua câmera, como colocar a bateria, tá? Como colar o suporte no capacete e tem também três adesivos pra GoPro, que esse eu vou pensar, se eu vou deixar pro próximo comprador aí, vamos ver, vamos ver, porque eu gosto de um adesivo da GoPro, então nem se fala. Aqui tem algumas dicas pra melhor a performance com a bateria da GoPro, tá? Aqui tem algumas instruções pra você perguntar pros experts, é um manual aqui na verdade. E aqui, tá falando do aplicativo do Quick com um QR Code, deixa eu dar um foco aqui, tá falando do aplicativo do Quick com um QR Code pra você baixar e instalar pra poder subir as fotos na nuvem e etc, fechou? Cabinho, padrão da GoPro, bem curtinho, modelinho USB normal para USB-C, beleza? Adesivo, curvo, eu tava na dúvida, mas veio sim um curvo pra você colar no capacete. Veio aqui também um parafuso, veio aqui um parafuso pra GoPro, tá? Um suporte já com uma borrachinha de antivibração, isso é muito importante, é uma trava e uma borrachinha pra não vibrar, beleza? Então, parafuso encaixa aqui, bom que eu já vou dando as dicas pra vocês, e aqui você consegue encaixar o clipe de engate rápido, fechado? Apertou essa borrachinha, travou, não sai mais e não vibra. A bateria nova que veio aqui, ela veio até como referência em uma embalagenzinha branca, num papel seda aí, algo desse tipo, não vou rasgar, vou tentar tirar sem rasgar. E aqui nós temos a bateria em duro, que ela tem melhor performance em baixas temperaturas, beleza? Vou fazer o teste aí de quanto tempo dura e passo pra vocês, tá? Esse é um vídeo só de unboxing aí pra gente aprender e ver o que que veio na caixa da GoPro. E aqui tá a cereja do bolo. Isso aqui não é útil pra nada, beleza? Porque ocupa um espação da case, normalmente eu uso sem isso daqui, porque dá pra pôr bastão aqui dentro, dá pra colocar diversas coisas, mas eu vou aguardar esse suporte, como eu vou vender essa câmera, eu vou guardar ele aí pro próximo cliente que resolver comprar, já ter a câmera do jeito que ela veio pra mim. Aqui, cereja do bolo, GoPro Hero 11 Black. Seguiu o mesmo modelo da Hero 9, Hero 10, né? E agora a Hero 11, beleza? Mesmo modelinho, se você, sua câmera, você precisa atualizar sua câmera, né? Que tá escrito aqui, tá? Mesmo modelinho, eu achei que agora ela veio talvez um pouco mais fosca aqui, não sei te falar, beleza? Muito top. Eu tava com saudade da GoPro, que eu tenho a Insta X2, então vai ter vídeo pra caramba, vai ter ensinando tudo, vai ter instrução, vai ter teste extremo, vixe, com essa aqui eu vou gravar tudo possível. Tem modos novos aqui, que eu já ensinava no meu canal fazer com as outras, agora vem a opção automatizada pra tirar fotos noturnas com rastros, beleza? E é isso, gente. Gente, pra pôr a bateria, muito simples, só pegar, colocar aqui do lado, aqui você põe bateria e cartão de memória, vai ter um vídeo também com primeiras instruções de uso aí, pra você aprender a mexer em toda a câmera, igual eu fiz pra Hero 9, foi um sucesso danado, beleza? Um guia para iniciantes. Então, deixa o like aí, se inscreva no canal. Esse foi o unboxing e primeiras impressões da GoPro Hero 11 Black. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Leandro e fui!